Olá pessoal, eu sou a Débora e hoje o nosso papo íntimo é sobre beleza. Não é só para as mulheres, viu? Homens, vocês também estão convidados porque todos nós gostamos desse assunto. E vem que a dica é boa! A gente inovou mais uma vez e trouxe pra nós um produto de beleza, que vai fazer a nossa cabeça e vai nos deixar radiante, literalmente. O Elixir da Sedução! Quem vê um produto assim levinho, que cabe numa necessaire e de fácil manuseio, não imagina o que ele pode fazer por nós. Ele é um spray multifuncional de cabelos e pele, 10 em 1. Isso, gente! Ele tem 10 funções. E vai intensificar a nossa beleza e despertar a nossa sensualidade. Hidrata a pele do corpo e cabelos, desembaraça os fios, tem filtro UV capilar, ação antifreeze, pós-coloração, repara as pontas. Pra pele, tem efeito calmante e deixa a pele mais jovem e vistosa. Além de ter um efeito acetinado, tem uma fragrância altamente afrodisíaca. E é muito fácil usar, gente. Então, o seu cabelo pode estar seco ou molhado, né? Aí você escolhe e você vai passar ao longo do fio. Então, assim, é bem fácil. E não precisa de enxágua. E pro corpo, é também a mesma coisa, tá? Então, você vai espalhar, né? Vai passar a espalhar o produto e não precisa de enxágua. E aí, ó, é só arrasar. Sabe aquele dia que a gente tem uma balada e não dá tempo de lavar e arrumar o cabelo? O Elixir Sedução vai deixar o seu cabelo protegido, sedoso, com um aroma delicioso. Isso sem precisar lavar, né? Aí é só soltar a cabeleira e arrasar. Outra dica boa é pra pele. Sabe quando você fica muito tempo exposto ao sol e dá aquela queimadinha, né? Fica meio doloridinha a pele? O Elixir tem um alto poder hidratante e um efeito calmante. Então, ele vai deixar uma sensação muito gostosa na pele, além, né? Do perfume afrodisíaco. E aí, é só aproveitar as carícias do crush. E aí, vocês gostaram da novidade? Ó, eu quero saber tudo. Depois que vocês usarem o produto, coloquem aqui no comentário que eu quero ler todos. Quero ver o que vocês acharam, tá? E pra quem ainda não é inscrito no canal, gente, vem aqui, ó. Primeiro dá um like aqui pra gente, se inscreve no canal, aperta o sininho, que todas as novidades, a gente sempre traz novidades pra vocês. Então, quando a gente tiver novidade, tem vídeo novo e a gente vai se falar, ok? Um beijão e até a próxima!